Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essa baiana da magia Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essa baiana da magia Baiana, baiana Que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essa baiana da magia Eu vou apresentar essa baiana da magia Eu vou apresentar essa baiana da magia